Pesquisadores aqui de Santa Catarina desenvolveram uma vacina que protege contra a Covid-19 e a tuberculose. O projeto levou dois anos para ser desenvolvido e está agora em fase de testes. A chegada de uma pandemia que parou o mundo foi o ponto de partida para os pesquisadores que iniciaram um estudo para elaborar uma vacina contra a Covid-19, doença responsável por mais de 700 mil mortes no país. No grupo, 20 pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina trabalharam em cooperação com cientistas de outras universidades. Foram aproximadamente dois anos de muita pesquisa. A inovação está no uso da vacina BCG, que protege contra a tuberculose, para imunizar também contra a Covid-19. Os exames pré-clínicos realizados comprovaram a eficácia do imunizante. A expectativa é de que a nova vacina seja usada em bebês, o que vai garantir a proteção contra as duas doenças, Covid e tuberculose. Inicialmente, a gente identificou pedaços do SARS-CoV-2, do vírus causador da Covid-19, e identificamos pedaços desses filhos, pedaços das proteínas desses filhos que potencialmente poderiam imunizar e ser protetores contra ela. O segundo passo, então, foi pegar parte desse RNA do vírus, que nós transformamos num DNA, e colocamos ele junto do genoma da BCG, e assim, fazendo ela, como a gente chama, expressar, fazendo ela fazer não só as proteínas dessa bactéria, da BCG, mas também as proteínas do SARS-CoV-2. Então, ela funcionaria duplamente. A vacina BCG é produzida com uma bactéria, que não causa danos ao organismo humano. A pesquisa introduz duas proteínas do coronavírus nesta bactéria. A expectativa é que o imunizante garanta proteção contra todas as variantes do vírus. A vacina já foi patenteada e está em fase de testes. Após isso, deve ser encaminhada para produção em escala. Em um próximo projeto, que já está aprovado, coordenado pelo Butantan, a gente passa para as próximas etapas, que visam chegar até o teste em macacos. Esses testes tendo sucesso, aí sim, a gente vai fazer a proposta para poder fazer a fase clínica 1 em humanos, mas isso ainda demora um certo tempo. Então, a gente vai fazer a fase clínica 1 em humanos,